Henrique Araújo, deixa eu te fazer a pergunta que a gente está fazendo na nossa enquete hoje. A gente está perguntando assim, olha, na sua opinião o Bolsonaro pode ter relação com o plano de matar Lula e Alckmin? Até agora 58% acham que sim, 36% não, 6% não sei. E você, Henrique Araújo? Bom, respondendo diretamente a pergunta, boa noite, boa noite para quem está acompanhando a gente aqui no Povo News, segunda edição, sim, eu acho que pode. Eu acho que a tendência que as investigações mostrem que o interessado direto em toda essa trama golpista, como o professor vinha mostrando, é o então presidente da República, Jair Bolsonaro. O plano de assassinar o presidente eleito, o vice-eleito e o ministro do Supremo Tribunal Federal, Alexandre de Moraes, nasceu dentro do Planalto, conduzido por ministros e ex-ministros, pelo candidato a vice na chapa do Bolsonaro, mobilizando exército, forças especiais, o que é lamentável, porque é uma tropa de elite, como também o professor vinha explicando, com uma preparação, Tardã, absolutamente rigorosa. Então, é o caso, inclusive, de se repensar todo o processo de instrução e de preparo dos nossos oficiais aqui no Brasil, depois do que a gente tem visto vir à tona, não é? Então, respondendo concretamente, sim, eu acho que a tendência que as investigações mostrem é os cabais entre o ex-presidente da República, Jair Bolsonaro, e tudo que a gente tem visto agora, não é? Não foi um plano tabajara, com todo respeito à etnia dos tabajara, não foi um plano mambembe. Houve rastros, é verdade, ficaram ali as mensagens que o Mauro Cid tentou apagar e a Polícia Federal recuperou, inclusive, Tardã, só fazendo uma crescima, acabou de ser divulgado pelo jornal O Globo, que o Mauro Cid negou o conhecimento do plano golpista em depoimento à Polícia Federal, acho que é o sexto depoimento, talvez o quinto depoimento do Cid, desde que ele se comprometeu a fazer uma delação premiada. Então, ele negou que tivesse conhecimento desse plano, que não é só um plano golpista, um plano criminoso, assim como já era o plano de desferir um golpe contra a República, mas agora com esse agravante, um plano que envolve assassinato, assassinato do presidente eleito, do vice-eleito e de um ministro do Supremo Tribunal Federal. Então, é um plano que nasceu dentro do Palácio do Planalto, Tardã. E é, mas muitas dessas informações que estão sendo divulgadas agora, vieram exatamente lá de delações do Mauro Cid, né, do celular, de computadores, enfim. E ele não pode mentir, né, se ele faltar com a verdade aqui ou não colaborar, ele pode voltar para a prisão, né, então... Exatamente, tudo veio do celular do Mauro Cid, todas essas informações, toda a trama golpista, minuta, etc. A exceção é aquela minuta que foi encontrada lá nos armários do Anderson Torres, né, mas no restante, assim, todo esse farto material, probatório que a Polícia Federal vem apresentando até agora, surgiu a partir, seja do celular do Mauro Cid, ou então de delações, de informações que ele prestou ali como um termo de comprometimento para formalizar a sua colaboração premiada com a Polícia Federal. Então, o risco é de que a Polícia Federal desfaça o acordo e ele volte para a prisão, que seria lógico, né, obviamente, que se ele omitiu informações, são muito importantes, sabe, a condição é essa, né, de que ele revelasse tudo. Como ele não revelou, entendeu, então, o natural seria que o acordo de relação dele fosse anulado, né, fosse cancelado e ele voltasse para a prisão, juntamente com essas outras pessoas com quem ele manteve o contato direto durante aquele tumultuado e quente mês de dezembro, né, lembrando que durante todo esse período, tá, né, a gente lembra que o... Então, o presidente da República, Jair Bolsonaro, fez silêncio, ele ficou calado, né, e todo mundo se perguntava, bom, mas o presidente não vai se manifestar depois do resultado da eleição? E aí, no entorno dele, alguns interlocutores, o Braga Neto, por exemplo, diziam, não, o presidente está deprimido, ele não quer falar com ninguém e agora a gente sabia porque que ele estava calado, né, era uma trama, de fato, muito tenebrosa que tinha sendo gestada dentro do Planalto.